Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Gerardo Barros, Mentoria Consultiva. Hoje eu vou fazer um vídeo de analogia entre o mundo da bike e o mundo do empreendedorismo e falar um pouquinho sobre dinheiro, sobre finanças. Ontem, numa sessão de mentoria com o cliente, na parte da noite, a gente discutiu muito sobre isso, né? Por conta desse cliente, né? De várias empresas e a gente sempre vê, na verdade, empresários, alguns deles que se mostram bem-sucedidos por conta do ego ou para aparecer para a sociedade, outros que realmente conseguem fazer dinheiro e conseguem utilizar esse dinheiro para fazer a empresa crescer e outros que, infelizmente, não conseguem gerar renda o suficiente para fazer a empresa crescer. Essa é uma realidade, inclusive, muito maior dos pequenos e médios empresários, né? Principalmente os pequenos que estão naquela faixa aí dos 80, 85% que não conseguem sobreviver nos primeiros três anos de vida da empresa. Na bike, quando a gente procura, vamos dizer, se profissionalizar, né? Eu não quero virar profissional, mas quero me aperfeiçoar aos poucos, inclusive adquirir essa bike aqui justamente para participar da competição esse ano. Quando a gente adquire um equipamento desse, que não é barato, a gente pensa em dar os próximos passos, né? Por que adquirir uma bike um pouco mais cara, quais são os desafios que a gente vai ter, o que vai trazer, né? Geralmente, a gente deveria se planejar para fazer esse tipo de conta, né? Porque, no final das contas, não é só o preço da bike que você vai acabar pagando e que vai aumentar o seu montante de investimento naquilo que você vai fazer. Não, se você adquiriu, pelo menos no meu caso, adquirir uma bike um pouco mais cara, com o intuito, o foco e a minha meta de participar de uma competição. Outros custos vão vir com isso. E, com o passar do tempo, se você não leva a sério, esse equipamento aqui, que no meu caso a bike e na vida do empreendedorismo, os ativos que a gente adquire e tudo aquilo que a gente faz com o dinheiro, acaba se tornando passivo. E muitos empresários que eu conheço, e alguns acabam, inclusive, virando meus clientes, querem consertar essa situação. Por quê? Porque passam vários anos da sua vida simplesmente descapitalizando a sua empresa. Ou seja, gastando tudo que a empresa dá para ele, ele tira. Ou como prolabore, ou acaba, na participação dos lucros, retirando tudo que a empresa tem e que ela poderia deixar um pedaço daquela, uma parte daquele dinheiro para poder fazer o seu próprio crescimento. Geralmente, a gente tem três partes financeiras, no mínimo. Geralmente, são cinco, mas as três principais que você, como empresário, deve pensar e deve focar. Primeiro, é o seu prolabore. Givandro, mas o meu prolabore, uma hora eu tiro cinco, outra hora eu tiro sete, outra hora eu tiro oito, eu tiro de acordo com o que a empresa consegue me fornecer. Está certo ou está errado? Está errado, na minha visão, pelo menos. Você tem, como empresário, a obrigação de ter um salário, como se fosse, sei lá, um presidente, um diretor de uma empresa. Quanto é que a sua empresa, no mercado que você está, para a fase que você está vivendo, que a empresa está vivendo, que você consegue retirar, que a empresa consegue bancar? Mesma coisa no mundo da bike. Quanto é que eu consigo hoje, diante da minha performance, diante do estágio que eu estou, da fase que eu estou da bike, não adianta eu comprar uma bicicleta de 100 mil reais. Eu vou estar com o equipamento super dimensionado na minha mão e não vou tirar dele, ou dar para ele também, a melhor performance que eu poderia. No mundo do empreendedorismo, a mesma coisa. Às vezes, a empresa até está conseguindo ter um faturamento com uma boa margem de lucro. E aí, uma hora eu tiro 10, outra hora eu tiro 50. Todas as vezes que você aumenta o seu pró-labore, primeiro, você vai pagar mais impostos. Segundo, é que você vai acabar com o aumento do seu pró-labore aumentando a sua qualidade de vida, aumentando a sua expectativa de gastar aquele dinheiro. E ninguém quer voltar. Todo mundo só quer subir na expectativa de vida daquilo que está conseguindo retirar da empresa. Se você padroniza um pró-labore, como exemplo, 10 mil reais, por exemplo, você consegue viver com 10 mil, você tem outros dois temas financeiros para se preocupar, ou pelo menos para lidar. O segundo é o capital de giro. Quando você padroniza o seu pró-labore, você sabe que tudo aquilo que passar dali, você vai dividir em outras duas partes. A primeira parte é o capital de giro, que é um pouquinho do dinheiro que você vai juntar com o tempo e que deveria ser a grana entre 6 a 12 meses, as somas das suas despesas fixas e variáveis, que você deveria ter guardado, aplicado no investimento, no CDB, enfim, para você retirar sempre quando for necessário, mas não deixa na poupança, não deixa na conta corrente parada, não. Mas que você pode utilizar e deve utilizar sempre que a empresa necessitar. Às vezes você vai precisar, sei lá, consertar um ar-condicionado, trocar uma impressora, trocar o móvel, modificar a fachada, reinvestir em alguma coisa na empresa. Toda empresa precisa de capital de giro. E aí, esse é o dinheiro, o segundo tipo de montante financeiro que você deveria guardar. Na bike é a mesma coisa. Eu preciso ter um capital de giro, porque essa bike aqui ou qualquer outra vai precisar de manutenção. A minha acabei, ontem choveu, está tudo molhado, estou aqui em um ambiente, em um parque, está tudo molhado. O que aconteceu já com a bike? Está toda suja. Vai precisar de manutenção. Então, quanto mais caro é o seu equipamento, mais capital de giro eu vou precisar para fazer a manutenção. Tem equipamentos eletrônicos, agora ela é toda eletrônica, a outra era mecânica. Todos esses custos vão aumentar. Se você não pensa isso quando você compra, a mesma coisa empresário, se você não pensa isso quando você aumenta o seu pró-labore, muito provavelmente você vai passar por maus tocados, porque a sua qualidade de vida aumentou, você nunca vai querer descer, mas você já não consegue bancar aquilo. E aí a oscilação disso no tempo vai trazer algum resultado negativo. E o terceiro montante financeiro que você tem que pensar também, que é muito importante, é o montante da participação de lucros. Ontem, inclusive, foi uma das discussões que a gente teve. Quando a gente tem muitos sócios numa empresa, a participação do lucro, ela não é para ser retirada todos os meses. Gervando, eu posso tirar um montante de participação de lucro todos os meses? Eu posso, mas não deveria. Por quê? Porque a participação de lucros é um dinheiro que você deveria juntar com o tempo, ou pelo menos deixar acumular, de preferência, no investimento, retire para o investimento, para você fazer a empresa crescer e dar saltos de melhoria ou de inovação sempre que você precisar. É muito importante, com o passar do tempo, a empresa dar para os sócios a opção de retirada ou não dos lucros que ela teve. E aí, se ela teve muito lucro, que se retire um pouco mais. Se ela teve pouco lucro, que se retire um pouco menos. E aí, muito empresário acaba confundindo duas coisas. O prolabore com a participação de lucros. Por que muita gente confunde? Porque todo mundo acha que todo o dinheiro que sobra, eu posso tirar. não, a empresa, para ela continuar crescendo, para pagar pelo menos, para cobrir pelo menos aquele montante que a inflação vai comer lá no final do ano, acumuladamente, e que você, muito provavelmente, se você não tiver esse montante reinvestido na empresa, ela não cresceu. Uma empresa, ela só cresce, não só em estrutura, mas quando eu tenho capital, e é dinheiro que faz isso, para fazer aquele reinvestimento e fazer a empresa crescer. Estrutura física e pessoas. Ah, Giovandro, mas eu não quero crescer nem em estrutura física e nem em pessoas. Então, só tem uma terceira forma de você crescer. Fazendo com que a empresa tenha tanto um faturamento mais alto, quanto, principalmente, um lucro mais alto. Ah, Giovandro, eu faturava 50 mil reais por mês e sobrava 10 mil para mim. Ok. Agora eu faturo 500 mil reais por mês e só sobra, sei lá, 3 mil reais para mim. A empresa cresceu? Não, a empresa, inclusive, diminuiu. A empresa cresce, não só pelo faturamento. Não adianta você faturar muito mais se no final do mês você retira menos. Então, crescimento é sinal de aumento, né, ou melhoria da estrutura e também aumento do faturamento mais o aumento da margem de lucro. Com relação ao mundo da bike, a mesma coisa. Se você compra uma bicicleta muito cara, você vai gastar mais dinheiro. Se você não tira dela todo aquele potencial que aquela bike tem, por ela ser uma bike mais cara e consegue fazer com que aquele resultado da bike mais cara possa melhorar, inclusive, o seu treinamento para você melhorar a performance, você não melhorou. Você está, como pessoa, como atleta, vamos dizer assim, estagnado, embora você tenha adquirido uma bike mais cara. E aí, infelizmente, tem muita gente que se ilude, acha que só a bike vai fazer a diferença. Não, é a pecinha que está aqui que tem que treinar e treinar muito para que a bike, obviamente, sendo melhor, dê o resultado, a soma das duas coisas dê o resultado que a gente acredita que precisa dar. Então, tem que pensar nessas coisas. E aí, só para a gente finalizar, com relação à participação de lucros, é muito importante o empresário não confundir o ProLabore com a participação de lucros. Por quê? Porque se você quer, com o passar do tempo, retirar uma parte daquele lucro que ficou a mais, muito além do capital de giro, para você fazer o que você quiser, inclusive reinvestir no crescimento da empresa, o meu conselho é que você faça isso de maneira mais espaçada, levando de quanto em quanto tempo. Eu, quando eu tinha sócios e quando a empresa era maior, eu fazia isso a cada seis meses. Por que a cada seis meses? Pensa comigo. Se você retira todo o lucro todo mês, qualquer, aí a empresa não vai ter nada, só vai ter aquele capital de giro guardado ali, aquele montante menor para eventualidades, enfim, mas se você retira todo o outro dinheiro, mesmo que ele fique lá no investimento, rendendo dinheiro para os sócios, obviamente. E não pensa na inovação, num salto de crescimento para você utilizar esse dinheiro novamente para fazer a empresa crescer e todo mês você só está retirando, muito provavelmente essa empresa não vai crescer porque ela não consegue somente crescer com o seu próprio resultado. Lembre-se, de novo, você já vai ter a inflação todo ano que vai comer uma parte, sete, dez por cento de tudo aquilo que você conseguiu faturar e vai faturar no ano e também todos os temas de depreciação, todos os temas que a sua empresa vai começar a se desvalorizar com o passar do tempo. Quem vai cobrir isso? Uma boa parte é a participação dos lucros, né? Se você quiser tirar sempre um pouco do capital de giro, dependendo do montante que você conseguiu juntar no ano aí para reinvestir na empresa, ok, mas você não pode zerar o capital de giro porque é um dinheiro que você precisa ter para segurar as ondas. Agora, acumulativamente, ao longo do ano, se você juntou uma grana e está lá rendendo dinheiro e é parte da participação dos lucros dos sócios, nada melhor do que você acordar entre os sócios para você retirar durante um período maior de tempo e pensar, juntamente com o seu sócio, se você tiver, quanto é que a empresa precisa desse dinheiro que a gente lucrou ao longo dos anos para reinvestir e crescer se a gente quiser realmente crescer e precisar, toda empresa necessariamente precisa pelo menos um pouco, e quanto desse dinheiro a empresa não precisa mais porque ela já está crescendo e eu posso retirar para mim. Aí sim, retira, vai tirar férias, vai usar o dinheiro da forma como você quiser. É muito importante você refletir sobre isso. Na bike, a mesma coisa, prolabore, equivalente ao preço que eu paguei na bike. Capital de giro, valor que eu tenho que ter guardado praticamente todo mês ou a cada 15 dias, enfim, dependendo da frequência que você anda para fazer as manutenções, lavagem, porque a bike vai precisar. E a participação dos lucros seria possivelmente, no mundo da bike, os prêmios que você vai ganhar por participar de algumas coisas e conseguir os resultados que você deseja. Na empresa, é mais fácil da gente ver isso, obviamente, porque o dinheiro que entrou em excesso vai ser dividido para o sócio, que não é o seu prolabore, o prolabore é o salário do sócio, participação de lucros é aquilo que sobrou para você e que você tem o direito de dividir com aquele que você fez na sua sociedade. E aí, para finalizar realmente esse vídeo, que fique aqui uma dica muito importante. Você pode ter, e tem muitas pessoas que me procuram para, inclusive, estruturar isso nas empresas deles, você pode ter sócios com o mesmo prolabore, com responsabilidades diferentes na empresa, mas com participação de lucro diferente. Por exemplo, no contrato social, se você é você mais um sócio, lá no contrato social você tem 70%, seu sócio tem 30%. Beleza, todo o dinheiro que sobrar, 70% é seu, 30% é do seu sócio. Mas no dia a dia, em relação ao salário, ao prolabore do sócio, seu e dele, vocês ganham igual, não tem problema nenhum. E eu acho que deveria ser assim que você deveria fazer se vocês trabalham o mesmo tempo, se dedicam da mesma forma, mesmo com responsabilidades diferentes no dia a dia, que é aí que o prolabore paga, o salário do sócio, vocês padronizam o mesmo prolabore e quando a empresa tiver um lucro, ou for distribuir aquele montante em excesso que ficou depois do capital de giro, você retira a sua participação. Você tem no contrato social, seu sócio retira dele e fica tudo bem. Não pode confundir o prolabore com esse percentual da participação de lucro. Eu já vi gente brigando por causa disso, eu já vi gente tendo problemas sérios por causa disso, então tome muito cuidado. Essa analogia financeira entre o empreendedorismo e o mundo da bike é muito importante, tanto para quem, usando aí, obviamente eu faço esses vídeos de analogia apenas para ficar mais light, trazer um tema ilúdico aqui para vocês, mas é a mais pura verdade. No mundo da bike a mesma coisa. O que adianta eu comprar uma bike se eu não conseguir usar, não treinar, de acordo, vai ficar um monstrão muito caro na minha casa, eu não vou usar tudo que ela tem de potencial e muito provavelmente vai virar um passivo muito caro que já se depreciou e talvez não vai dar o resultado que você deseja porque você, que é a pecinha que deveria estar sentando em cima dela e treinando, não está fazendo. No mundo empreendedorismo é a mesma coisa. Se você não estiver fazendo a sua parte, não estiver sabendo determinar e correr atrás do seu prolabore, montar, estruturar o seu capital de giro e saber lidar muito bem com a participação dos lucros que a empresa possivelmente pode te dar com o passar do tempo para você dividir essa participação do lucro da forma correta, muito provavelmente você vai ter problema financeiro, sua empresa não vai conseguir crescer porque você não está reinvestindo o montante adequado e aí os resultados não vêm. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado de mais desse videocast. fico por aqui, um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.